Pessoal, bom dia a todos. Olha agora aqui onde que eu tô, gente. Olha, quadra 17, quadra 28, lote 17. Ele tem 59.38 de cá, 59.38 de cá, 15 de entrada, 15 de frente e 32 de fundo. O que é que eu quero destacar aqui? Olha aquela mata preservada. Olha que maravilha. Um app onde você não pode construir, mas você pode dar uma limpada por baixo. E plazer o seu pomar. Imagina aqui, cerca do lado de cá, cerca do lado de cá e aquele fundo aberto. Imagina isso aqui tudo gramadinho, a sua casa aqui. E você olha aí, olha que linda essa natureza que você tem aqui. Tá vendo? Olha que legal. A rampa de segundo acesso é aqui, desce aqui, ali assim. Olha o barulho do jet ski lá, rodando na alta. É isso aí, gente. Tô com esse lote aqui. A prestação dele é uma prestaçãozinha barata, muito interessante. E a entrada facilitada. 1.324 metros. Essa área aqui. Muito bom, né? Dá pra você fazer, gente, uma casa, piscina, uma área de lazer, uma churrasqueira. Ter a sua casa num condomínio fechado. E por que um condomínio fechado? Segurança, gente. Segurança. Segurança é tudo, não é verdade? Então, olha aí, você que quer. E eu ainda tenho lotes disponíveis que dá pra emendar dois aqui e fazer 3 mil metros, tá? Então, vou dar uma levantada. Vou te mostrar umas imagens aéreas daqui, pra você poder gostar mais ainda. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Vamos subir. Vou mostrar pra vocês aqui, olha, esse lote como é legal. A mata preservada aí no fundo que eu falei. É aquilo que eu falei, ó. Imagina você plantando, utilizando essa mata, essa mata natural aí. Essa mata preservada. Pode plantar, pode fazer seu pomar. É um complemento da sua chácara. O que você não pode é construir, né? Mas, dar uma limpadinha por baixo e fazer um pomar, plantar suas árvores frutíferas. É muito legal. É uma sensação muito legal. Vou mostrar o condomínio pra vocês. Tenho uma ideia melhor, né? De como ele é. Gente, a segurança de você estar dentro de um condomínio fechado, né? É aquela segurança que você tem de poder deixar sua embarcação, poder deixar o jet ski. E ficar carregando pra lá e pra cá, né? Você que mora em Brasília, que mora em Goiânia. Fazer sua casa aí, a sua tranquilidade. Aí, esse é o terreno, ó. Tem essa área aí. Ainda está disponível, tá? Ainda está disponível. Dá pra fazer, imagina aí, ó. Tudo gramadinho. Ali, o lago ali na frente, ó. Nessa sequência aí da rampa, você está vendo a rampa lá na frente. Lado esquerdo em cima. É a segunda rampa. Do condomínio. Vou chegar pra... Vou aumentar mais. Olha que lindo esse lago, gente. Do lado direito, essa é a primeira rampa. Do lado direito. É a primeira rampa. Olha aí, dá pra ver melhor. Lindo esse lago, né? Muito bonito. Gente, pensa no tanto de peixe que tem aqui. Não é brincadeira não, viu? Não é difícil, pessoal. Não é difícil. Entrada a gente facilita. Tem como eu dividir a entrada até em seis vezes. Hoje, tá? É dia três... Quatro... Quatro de julho. O empreendedor ainda tem esse plano. Pode ser. Não sei quando você vai me ligar. Quando você vai ver o vídeo. Se eu tiver o plano, claro. Eu vou poder... Tá fazendo melhor. Nós temos lotes aí com entrada a partir de seis mil oitocentos e cinquenta. Né? A gente pode dividir isso aí. Você dá uma parte aí. O restante a gente divide em mais seis vezes. E eu boto a primeira prestação pra duzentos e dez dias. Eu tenho esse plano. Me liga. O telefone tá aparecendo aí. Me liga. Vamos agendar. Vamos lá olhar. Esse que eu tô falando agora. Esse terreno aí de mil trezentos e sessenta e vinte e quatro metros. É uma área muito boa. Falei com ele no início. Vocês viram lá? E olha aí como o condomínio é bonito. Vai ficar mais ainda quando eles entregarem toda a infraestrutura. Vai ter restaurante. Vai ter piscina. Vai ter área de lazer. Muito legal. Esse condomínio vai ficar topíssimo. E eu quero você sendo um dos moradores, né? Quem sabe? Tem muita gente aí aposentando. Muita gente já procurando um lugarzinho. Olha que lugarzinho bacana pra você passar seus dias aí, ó. Final de semana. Pessoal, me liga. Tô à disposição. O que eu puder fazer. O financiamento é direto com o empreendedor. Então, não é difícil. Temos aí prestações a partir de trezentos e cinquenta e sete reais. Tá bom pra ser? Muito obrigado. Não esquece de dar o like na página. Dá aquele joinha. Se inscreve no canal pra estar sempre recebendo novos vídeos. Muito obrigado a todos. Um abraço. Tô à disposição de vocês. É só ligar. Tchau. 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 Tchau.